Música Ser fiscal não é ser somente um frente É viver bem diferente Neste mundo de ilusão Ser fiscal não é viver fiel a Cristo É ganhar em troca disso Uma grande salvação Ser fiscal não é viver de qualquer jeito É somente andar direito Na presença do Senhor Ser fiscal não é viver mal morado Meu irmão tenha cuidado com sua vida de cristão Ser fiscal não é ser somente um frente É viver bem diferente Neste mundo de ilusão Ser fiscal não é viver fiel a Cristo Ser fiscal não é viver de qualquer jeito É somente andar direito É somente andar direito Ser fiscal não é viver de qualquer jeito Ser fiscal não é viver de qualquer jeito É somente andar direito Ser fiscal não é viver de qualquer jeito Ser fiscal não é viver de qualquer jeito ser fiscal não é viver de qualquer jeito